E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo a gente vai atualizar nossa análise da Chilis. Se você gostar do vídeo, eu peço que você contribua com o canal, deixa daí o seu like. Se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui do mercado de criptomoedas, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, como a Chilis aperta aqui em um gráfico diário, a Chilis hoje está ali sendo cotada a 28 centavos de dólar nesse momento e testando novamente a base desse quadrante que a gente desenhou aqui em análises anteriores a uma região que tem aqui um bom potencial para sustentar o preço da Chilis caso ela continue sofrendo uma pressão vendedora. A base desse primeiro quadrante está aqui em 24 centavos de dólar. E eu também desenhei um outro quadrante aqui que tem uma base superior aqui em 21 centavos e uma base inferior lá em 16 centavos de dólar, que é um segundo nível aqui que a gente considera que seria importante a gente ver a Chilis se sustentando. A gente viu que essa região já sofreu agressões algumas vezes no passado, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco agulhadas dentro dessa região aqui e o preço não conseguiu furar. Então a gente entende que nesse momento aqui, pelo menos, o mercado encontrou que o mercado entendeu que essa faixa de preço aqui era justa para a Chilis desde então ela voltou a se projetar para cima. A gente não tem um trend de baixa aqui ainda na Chilis. A gente observa que os fundos principais e as principais agulhadas aqui elas aconteceram de forma ascendente, desde o seu topo histórico. A gente consegue ligar os fundos aqui, os fundos principais com essa linhazinha assim. Dá para fazer no manual mesmo. A gente vai vendo que a linhazinha vai se projetando para cima. Bom, Chilis nesse momento, pessoal, ela está, como todo mercado cripto, ela está aguardando a movimentação do Bitcoin para decidir que lado ela vai. Teve até um inscrito que me perguntou, Adriano, o Bitcoin influencia nas outras criptomoedas? Influencia nas análises das outras criptos? Com certeza, a movimentação do Bitcoin, ela dá a direção, né? Se o Bitcoin subir, a gente tem a expectativa de ver as criptos, as altcoins subindo. Se o Bitcoin cai, ele carrega o mercado junto também. O Bitcoin é como um indexador, ele é o índice das criptomoedas, é o principal índice. Se o Bitcoin estiver caindo, as outras criptos vão cair também. Então, a gente fica atento, porque o Bitcoin está sendo ameaçado ali, né? Ele está ameaçando testar uma região ali próxima dos 40 mil dólares. E aí, se ele for visitar aquela região, talvez a gente veja a Chilis vindo buscar essas mínimas aqui desse quadrante, desse primeiro quadrante de cima, né? Os 23 centavos de dólar ali, mais ou menos, com a expectativa de que a gente veja essa faixa de preço sustentando ela. Só que assim, galera, nesse momento está um pessimismo muito grande no mercado. O mercado está em medo extremo. E é muito frequente a gente observar que o mercado cripto, ele contraria o sentimento da maioria. Quando está todo mundo muito eufórico, todo mundo muito ganancioso, o mercado vai lá e plau, trinca 40% de correção. E aí, quando o mercado começa a ficar muito pessimista, começa todo mundo a projetar inverno cripto e tudo mais, é aí que o mercado volta a subir. Então, eu acredito que se o Bitcoin voltar a se projetar para testar a região ali dos 52, 53 mil dólares, a gente pode ter um movimento aí de explosão nas altcoins, tá? Aqui na Chilis, falando da Chilis especificamente, ela precisa romper essa região dos 35 centavos de dólar aqui, até porque lá nos mercados futuros, é aqui que está o stop loss da galera, entendeu? Então, se a Chilis vier se projetar para cima e romper essa região aqui, ó, dos 35 centavos, ela tem tudo para dar continuidade nesse movimento aqui, da sequência nesse movimento de impulsão, buscando aquele último topinho que ela fez aqui na região entre 59 e 65 centavos de dólar, né? É claro que, ressalto, para isso a gente precisa ver o Bitcoin decidindo qual a direção que ele vai, se a Chilis se projetar para baixo, a gente tem então uma possibilidade de ver ela buscando as mínimas que eu citei aqui anteriormente. Em relação a indicadores, ó, a gente vê que o momento, ele está com a sua linha incursionada para baixo, mas a gente observa que já é de algum tempo que ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então, por esse indicador, a gente tem até um sinal interessante. Aqui, pelo OBV, é o sinal mais interessante que a gente tem, que a gente vê que a Chilis continua em um movimento franco de acumulação, ó. Esse OBV é um indicador que traz para a gente o saldo de volume financeiro transacionado e a gente vê que esse saldo financeiro, ele só vai subindo, só vai subindo. Então, a gente encontrou uma estabilidade já aqui nesse indicador desde que essa correção ela começou e eu acredito que, cara, vamos ver como que vai acontecer. Assistam os vídeos do Bitcoin, assistam análises do Bitcoin. Se não quiser assistir a minha análise, assista de outro cara, porque nesse momento aqui a análise do Bitcoin, ela tem muito valor, tá? Ela vai gerar um impacto aqui na movimentação de preço da Chilis. Se a Chilis voltar a se projetar, eu acho que o mercado pode ganhar força também para cima aqui, galera. Pode rolar um movimento comprador forte, porque a gente teria aqui um pivô de alta em cima da média móvel de 20 períodos, né? Então, se a gente romper essa região aqui dos 35 mil dólares, a gente vai ter um pivô de alta aqui. Claro que isso já é futurologia demais, né? Mas se um cenário desse vier a se concretizar, essa galera pessimista aí vai começar a sair de cena. Porque aí o mercado vai ganhar força comprador e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, bom, essas são as projeções para o momento, tá? Vou voltar a atualizar a Chilis aqui no canal nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, eu peço que você contribui, então, com o canal deixando aí o seu like. Se você for novo por aqui, te convido mais uma vez a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu compartilho aqui no canal, tá bom? Se tiver alguma sugestão de análise, deixa aí nos comentários. Se quiser compartilhar com a gente alguma percepção sua sobre a Chilis ou sobre todo o mercado cripto, esse momento de medo extremo pelo qual a gente está passando, manda bala aí nos comentários que a gente vai interagir com você. Fechado? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.